Fala galera, então mais uma aula aqui, deve ser quinta aula, acho, fazer minhas contas. Pelo menos a roupa, né, porque gravando em sequência, né, então, olha essa. Coisa aqui, é só pensar aqui como que eu vou, que é uma coisa que eu tava pensando, né. As coisas aqui, que não deu pau aqui. Deixa eu começar o jogador do pau, né. Beleza, vai funcionar aqui. Como não deu espessura pra isso aqui, né. Beleza, vai funcionar. Amém. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou resolver isso aqui. Amém. É o que eu não consigo fazer. Fica muito estranho, né? O que eu posso fazer aqui para arrumar isso aqui? Posso fazer uma bordinha aqui, quer ver? Vou arrumar isso aqui. Quero ver, ó. Eu não quero ficar com uma bordinha ali, né? Então o que a gente vai fazer? Vou dar um Ctrl X e vou duplicar. Vou cortar aqui, ó, bem certinho. Vou dar um Ctrl W aqui, ó. E vou fazer um, deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Eu posso projetar os detalhes também, né? Eu acho. Vou fazer um teste aqui, tá? Vou fazer dois testes aqui. Quero ver se eu consigo explicar para vocês o que eu estou tentando fazer. Eu quero que não fique aquela, quero que tenha uma bordinha ali, né? E não fique aquele Close Rolls aqui atrapalhando, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um... Aqui eu vou dar um... Vou dar um Zero Mesher. Um 5 aqui para começar. Os processos aqui eles... Você dá um pau. Tem textura, tem coisa aqui, né? Então dá um pau. Vou fazer um teste aqui. Quero ver se eu consigo fazer duas formas. Uma eu quero fazer uma bordinha ali, né? Não, aqui já está tranquilo, ó. Já está bem. E a outra é projetar os detalhes, ó. Vamos dar um novo zirmeche aqui, ó. Então, quanto mais zirmeche, sempre vai calculando, né? Às vezes ele vai... Aquele não importa, né? Que eu não falei, né? Então, beleza. Agora eu quero fazer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Como é que eu faço isso aqui? Como tem pouco agora... Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer o zimodler. Onde é que está o zimodler? Ele está aqui do lado. Como é que está o zimodler? Eu vou fazer aqui. Vou fazer o zimodler. Vou fazer o zimodler aqui, ó. Vou fazer a zimodler aqui. Vou tirar isso aqui. E aí eu venho aqui, ó, e tiro isso aqui, ó. O primeiro que eu fiz... Ah, não consigo pegar isso aqui, quer ver? E aí 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 Bom dia E aí Ah, tá isso aqui, ó. E aí Agora eu vou vir aqui, tentar mexer isso aqui. Aqui, talvez eu consiga mexer isso aqui. Agora aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar uma linha nova aqui. Não, acho que é um bridge, quem será? Acho que é um bridge, se não me dá. Não, é verdade, aqui por aqui. É, beleza. Agora vou fazer. Não, não, group loops. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah não, estava para cá. Deixa eu ver aqui. Poly groups, acho que é. Não, não. Geometry, edge loop, group loops. Olha aqui, beleza. Agora vamos ver o resto de novo aqui. Quero usar só, beleza. Olha aí. O que eu vou fazer? Vou até vir com três aqui. Vai dar certo. Tá, a primeira, quase vai ser isso aqui. Vou dar um, nessa aqui ó. Que é a original, né. Vou dar mais um, vou deixar mais uma cópia aqui, só para mim. E vou ver se eu consigo mexer nessa aqui. Vou deixar essas duas aqui. Deixa eu ver se vai dar o port de tiol aqui. Peraí, acho que vai dar. Só primeiro eu vou ter que fazer um negócio diferente. Peraí. Primeiro eu quero dar uma espessura aqui, né. Que é o que eu queria fazer, né. Vou dar uma espessura aqui. Peraí, só dar mais um zoom e mexer aqui. Para isso aqui ó. Tá. Vou fazer isso aqui. Z-Modler. Vou colocar o Xtrude aqui, tá. Essa que eu queria, né. Dar um... Isso aqui para mim não importa, tá. Depois ele vai... Vou juntar. Era só isso que eu queria, cara. Só para isso aqui. Tá. Então, beleza. Agora eu vou dar um Project All. Ainda vai projetar o que está aqui em cima, né. Esse aqui debaixo. aqui. Control D. Deixa eu ver. Mas vai dar certo. Já. Olha. E aí... Control D. Control D. Control D. Control D. Control D. Como é que vai? Não ficou do jeito que a gente queria, né? Eu vou ficar daquele jeito que eu queria fazer antes, né? Nesse caso não. Então, o que que eu vou fazer aqui? Isso eu quero fazer... Eu quero ver só um... Só um detalhezinho. Então, esse aqui... Esse aqui eu posso deletar. Só fazer um detalhezinho aqui, ó. Posso pegar aqui o Zimodler e fazer isso aqui. Então eu posso fazer... Deixa eu ver. Eu quero destacar isso aqui. Como é que eu faço? Tá, estamos no Zimodler. Posso vir aqui, ó. Se eu colocar a Polyloop, acho que vai dar certo aqui. Olha, deixa eu ver. Olha. É isso que eu queria. Transformar ali num outro. Agora eu venho aqui direto. Só de deletar isso aqui. Não der o Heading, quero só de deletar também. Não der o Heading, quero só usar isso aqui. Não der o que eu quis fazer. Não der o Heading, quero só criar uma bordinha aqui, só pra... Não der o Heading, não der o Heading, não der o Heading. Eu posso vir aqui no Zero Remesh, no Z-Modder Então, Extrude Log Se eu for isso aqui, ó Se eu for o control dele, vai ficar, ó Só pra dar um, entendeu? Deixa eu só dar uma vez aqui Deixa eu ligar tudo isso aqui Aí, quando eu fizer isso aqui, ó O que eu quero fazer Quero dar um Cold Rolls aqui É um Depau Pelo amor de Deus Aí Eu posso pegar aí Tem isso aqui, eu posso, como é que eu posso fazer aqui, ó Não é pra dar um Extrude aqui, porque eu... Vai dar um Pau aqui, acho Só Fazendo E deu Não salvou nada não Que legal Que legal É assim, minha amiga Esse bruxo foi embora Deixa eu ver aqui, peraí Acho que eu perdi uma Acho que eu perdi uma É a hora de ver Não salvou nada Faz parte da vida Vamos de novo Ahn... Essa é a linda Parou aqui Que nós tínhamos começado aqui, né? Acho que eu já fui lá Acho que eu já fui lá pra aquela outra parte, né? Mas agora eu já aprendi como eu vou fazer, né? Então, beleza O que eu quero fazer aqui Vou fazer mais rápido Porque eu já aprendi o processo aqui, né? Beleza Beleza Olha, só fiz aquela ali Porque é muito mais tempo para pensar, né? O que você vai fazer Ficou que é uma... Uma bolinha ali, né? Beleza Eu quero só a bolinha ali, ó Uma forma também eu vou fazer isso aqui, né? O jeito que eu fiz ali Ou eu posso pegar, por exemplo, aqui o laço Faço aqui E vou Fazendo esse loop aqui, né? Entendeu? Então Todas essas formas funcionam Todas essas formas funcionam Não existe apenas uma forma para fazer alguma coisa, né? Às vezes tem Muitas formas, né? Aí Eu dou o Heave Tá feito ali Deixa eu só ajeitar aqui Só aqui e aqui, ó Aí eu posso fazer aqui, ó Vou dar uma espessurazinha aqui Deixa eu dar um Z-Modular aqui Ó Eu posso pegar e dar uma espessura Vou dar uma espessurazinha aqui, ó Agora para eu arrumar isso aqui, ó Tá? Quer ver? Tá fora, né? Vou dar um Group By Normals E vim aqui, hein? Eu tenho ele aqui Pode disparar groups, ele vai ajeitar aquilo ali, ó Beleza, ó Já fechou o jeito que eu queria, tá? Ok Agora Vou só ligar aqui, ó Que aqui, ó Que é a parte que vai É Aí Esse aqui eu posso até Fazer ele mais fininho Se eu quiser Como é que eu faço Para deixar ele menor Sem triptar Se alguém estude já fez aqui Aí eu venho com o Inflate aqui Pode group load Eu só mexo aqui, ó Quero só um Negocinho, né? Beleza Vou salvar isso aqui Para mim não der Pau, né? Como já aconteceu Beleza Beleza, beleza, beleza O que eu vou fazer agora? Agora aqui Até Na última hora deu pau Porque eu tava com O Extrude, ó Daí olha, olha só Por exemplo, a hora que o Zirmash Tinha que fazer Zimwater Aqui tem vários, ó Então ele Ele iria fazer Ele iria fazer em todos Olha o tamanho que tá isso aqui Por isso que ele não Ele deu pau, né? Agora aqui eu vou dar um Vou dar um Com os rollers, tá? Aqui agora eu vou Arrumar aquilo ali Eu vou mexer Com aquela golinha ali Para Para ajeitar, né? Aquele ali Aquele buraco Não faz aquela coisa estranha, né? Tá Agora eu vejo como que ele vai Aqui Eu quero que faz isso aqui Vem 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 aqui, ó Dê uma Ajeitadinha aqui, ó Aí, por exemplo, isso aqui, ó Olha Eu quero Eu quero Posso até fazer isso aqui, ó Se quiser, olha Posso até vir com ele aqui, ó Aí, mas o que eu quero fazer aqui? Aqui eu vou pegar e vou criar uma Uma máscara aqui, ó E vou jogar pra dentro aqui Depois vai ter interação Se ela vai ser com a Como é que eu vou fazer o pino ali, né? Por enquanto eu vou fazer isso, tá? Por enquanto eu vou fazer isso, tá? Tá tranquilo, né? Ah, mas que burro Posso mascarar isso aqui, meu Deus Peraí, a gente faz diferença, peraí Quero só Isso aqui E deixar esses aqui com Outros Aqui, ó Era isso que eu ia fazer Agora sim Agora Eu vim aqui e arrumo isso aqui Agora O que eu posso fazer aqui, ó Aqui nesse aqui É, eu vou Eu vou pegar Aqui, ó E vou dar uma espessura aqui, ó Com o inflate, tá? E aí o que eu posso fazer aqui aqui para mim eu posso pensar eu posso não encontrar o ver se ela vai fazer um tipo uma é o melhor é o melhor tá aí que eu falei diferente a fazer melhor olha só o que eu vou mostrar para vocês aqui ó vou deixar essa aqui pera aí vou deixar essa aqui depois vai ficar melhor olha só que eu vou fazer eu vou pegar esse aqui eu vou dar um e contra o final beleza E aí eu venho aqui ó o pessoal vai ver aqui aqui sei que eu posso pegar eu vou fazer isso aqui mesmo E aí eu vou salvar esse aqui para não dar pau eu só vou mostrar aqui uma que eu quero pegar uma bordinha aqui né que só diferente né e também dá certo e aqui vamos ver aqui vamos mexer E aí E aí E aí E aí eu vou abortar isso aqui E aí E aí é isso que eu queria fazer na verdade porque tá móvel dá uns muito eu abortei aqui vou só tirar isso aqui assim o que eu vou fazer aqui E aí ah eu quero que eu passar isso aqui tá E aí E aí E aí E aí Ah meu guarda foi conseguir você não vai fazer negócio E aí Vamos lá. Beleza. Isso aqui que eu queria. Vamos só fazer o negócio aqui, pera aí. Vamos só fazer o negócio aqui. Podia ver diferente o negócio desse... Vamos só fazer o negócio aqui. Vamos só fazer o negócio aqui. Vamos só fazer o negócio aqui. Pera aí. Aqui eu posso pegar... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer esse crazy aqui. Vou fazer aqui para alguém com os imodular. Vou ver aqui se ele vai fazer aqui no crazy. Crazy de loop complete. Beleza. Era esse aqui que eu queria. Agora aqui eu vou vir aqui... Curved up. Fazer ele pequeno aqui. Vou dar um frame mesh aqui em... Curved up. E agora eu venho aqui e faço o relator aqui. Aqui. Esse tamanho... Deixa eu ver como é que está aí. Deixa eu ver. Deixa eu desligar esse aqui. Talvez esse tamanho esteja legal. Vou fazer isso aqui. Beleza. Agora eu venho aqui e dou um height pt. Viro e dou um hidden. Para mim tirar isso aqui eu posso vir aqui em stroke. Curved up. Então ele derretou o key ali. Então eu vou usar ele aqui. Deixa eu ver como eu vou usar. Vou usar aqui. Aqui. Olha isso aqui. Aqui é o outro. Aqui eu vou usar esse aqui. Agora eu posso só dar uma ajeitadinha aqui. Vou usar esse aqui, né? Acho que ele pôs isso aqui e tu vai... Então aqui eu acho que é mais interessante do que aquele... Qualquer coisa aqui eu posso dar um enfletezinho, né? Dei um aqui só para... Se eu vou dar um control V aqui... Dei um. Se eu vou dar um control V aqui... Olha, velho. Não, não. Vai ficar legal. Se eu vou dar mais um control V aqui... Não, não. Não, não. Não tá louco ficar com o quadril. Agora isso que eu vou aderetar. Eu acho que ficou mais... Acho que ficou mais... Mais legal aí. Eu posso até pegar um pouquinho aqui e já um pouquinho para cima, né? Beleza. Agora aqui... Agora aqui... o que eu posso fazer... Aqui é o cinto com aqui, né? O par do cinto, aqui tudo junto, né? Olha como vou fazer agora. Isso aqui vai ser bastante gente, né? Vai ser... Para cima... Esse aqui também... Deixa eu ver... Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui também vai... Deixa eu ver... Aqui, ó... Eu só vou olhar aqui, ó... Para mim... Talvez pegar isso aqui, ó... E... Fazer um... Um combo aqui... Com um... Com um... Blackface Mask aqui, ó... Só vou... Para dentro, né? Aí eu posso ver como vai se portar isso aqui, né? Vamos atrapalhar o Alarm Morghulis ali, aqui vai estar para dentro, então vai, tá, então beleza, aqui não vai ter problema, ele vai estar ali dentro, olha, posso até dar um, isso aqui depois vai, vai me importar isso aqui, né, aqui eu vou dar, entender que ele está saindo dali, então, deixa eu ir um pouquinho para dentro ali, né, deixa eu usar mais células aqui, aqui eu vou ter que pensar como que, vou pensar como que, como que eu vou fazer o corte da cabeça, né, se eu vou fazer o corte no pescoço, se eu vou fazer aqui, entendeu? Então, primeiro eu vou fazer isso aqui, fazer isso aqui para cima, depois da cabeça eu vejo como que vai ser, e os botões aqui, né, tá, então, estão tudo, estão tudo juntos aqui, os botões, ali, ó, aqui, ó, a capa, vem aqui, ó, já, eu vou fazer isso aqui, ó, eu faço aí, entendeu? Sempre, ó, então, aqui, ó, eu vou tirar isso aqui, para você fazer isso aqui, para eu fazer aqui, e para mim, vim dar o move, assim, eu quero pegar bem aqui, eu seguro alto, ele pega na normal, ele vai e faz isso aqui, né, se eu ver só que, às vezes, ele vai para o lado, né, eu quero que ela venha bem nessa direção, ó, que está apontando aqui, né, aqui, ó, por exemplo, olha, aqui, ó, eu só quero vir um pouquinho, ó, Então, isso aqui, por enquanto, é isso aí, acho que vai estar tudo mais de boa aqui, né, está tudo corredindo ali, vamos fazer o teste, né, Então, vamos lá, vou desligar tudo aqui, vou ligando só o que, eu posso fazer tudo mal, tudo uma vez só, ou posso fazendo por partes, né, então, aqui é, ó, tudo que vai estar junto aqui, aí, aqui, ó, nesse caso, o que eu posso fazer aqui, ó, O que eu quero fazer, por exemplo, aqui, ó, isso aqui não está bem legal, né, E aí, eu não falei, eu posso pegar aqui, ó, Deixa eu fazer um teste aqui, ó, Ah, faltou, ah, uma coisinha aqui, né, depois isso aqui, tá, E aí, eu posso fazer aqui, eu quero arrumar aqui embaixo, quero deixar ele, né, com as, com tudo aqui, O que eu vou fazer? Vou criar um, um, Eu posso pegar tanto um cilindro quanto uma esfera e ir enchendo aqui, tá, Vou pegar um cilindro aqui, pra mim, fazer isso aqui, tá, Como eles podem fazer por partes, eu posso fazer tudo junto, aqui, basicamente, vai, tá, de boa, Deixa eu ver, vejo aqui como é que está, mais ou menos, Já meio, faço aqui, ó, E venho aqui, vou, vou ajeitar essa parte, tá, Vou dar, vou vir mais ou menos aqui, Aí eu venho aqui, Vou dar um, 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 um aramesh, 64, depois eu coloco isso aqui, Aí, o que que eu faço aqui? Como isso aqui, deixa eu ver, E aí, Aí eu venho aqui, vou arrumar isso aqui, né, Aí eu venho aqui, vou arrumar isso aqui, né, E aí, 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 atrás, eu vou ver o que que eu posso vir, por exemplo, aqui. Aqui atrás eu vou pegar e vou vim com ela, até aqui assim, ó. Depois eu pego o cinto e vou vim para dentro com o back face mask. Aqui eu vou ajeitando, aqui para dentro, aqui. Entendeu? Então aqui vai ficar para dentro, aqui, ó. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso ver como é que está essa cinta aqui, ó. Parece que ele está com uns buracos aqui. Vou salvar isso aqui, vou dar um close-rolls para ver. Vamos ver o que que é, né? Tá, vou dar um close-rolls ali. Já vou desligar isso aqui. Vou dar um close-rolls. Ah, eu poderia ter feito isso aqui antes, né? Que bonito. Fiz aquilo ali para nada. Ai, que legal, hein? Ó, esse aqui, ó, que foi o que eu fiz ali. Já foi feito lá. Ai, que bonito. Beleza, trabalhei de graça. Olha, o que eu fiz ali ficou pior do que o que eu fiz no tomate. Beleza, então vamos deletar isso aqui já aqui. Fomos ajudados. Beleza. Nossa, que sorte fazer isso aí, né? Depois eu vou ter que ajeitar isso aqui, né? Como é que ele vai... Se eu cortar isso aqui, né? O problema é que depois aqui, ele vai fazer o... O outro que entrar ali... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ligar pra cima isso aqui. Deixa eu só ver. Deixa eu ligar tudo aqui, quero só ver. Ah, tá. Depois ele vai fazer, beleza. Não tem problema. Vamos fazer o teste aqui, ver como que vai. Vamos lá, vamos fazer tudo isso aqui. Vamos colocar tudo numa pasta, tá? Tudo isso aqui. A gente vai ver como é que tá isso aqui. Vamos fazer o botão aqui, eu acho. Ah, aqui, ó. Tem que ajeitar, ó. Principalmente... Agora é só esse... Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixa eu ver se ele pegou só aqui. Deixa eu ver. Não, ele tá aí embaixo, velho. Aqui, ó. Deixa eu ver como é que vai passar aqui, ó. Show. É isso. Aqui, depois, ele vai fazer a junção com o outro, mas eu vou ter que ajeitar aqui, pra ele não... Pra ele ter que fazer isso aqui, né? Entendeu? Entendeu? Pra ele não... Ter... Deixa eu ver o torto que eu não tenho pra dar. Beleza, beleza. Talvez aqui, talvez eu venha aqui, né? Talvez eu venha aqui, né? E... Ah, que coisa. É só aqui, né? Ah, não lembro aqui, face mask, meu Deus. É, eles... Os botões aqui, eu não sei como é que eles estão, se eles estão todos entrando ali, isso que tá torto. Eu acho que eles estão todos... Espero que eles estejam todos... Para dentro. Isso aqui não está, parece. Deixa eu ver. Ah, não estão. O que eu estou fazendo não? É isso aqui, meu amigo. Vamos ver. Você vê, acho que não estava, olha. Olha que bonito. Eu acho que é comum isso aqui. Se faz como grandão, você consegue dar uma ajeitada, entendeu? Deixa eu ver se os outros, como é que os outros estão. Olha isso, acho que vai dar certo. Então vai ficar tudo junto isso aqui, né? Está tudo junto. Agora vamos fazer o teste aqui, né? O teste. Abaixo da etapa. Isso aqui depois eu ajeito. Não importa se vai. Acho que está bom. Deixa eu ver aqui. Ali já está bom. Isso aqui é bom. Deixa eu ver aqui. Estou salando um pouco mais para mim. Só morar. Vou testar bastante coisa, né? Olha, esse aqui já vou. Ah, já. Vou tentar isso aqui. Aqui eu vou dar um decimension aqui. Esse viu. Negócio aqui com 2 milhões. Esse é o plug-in, plug-in, decimension master. Não precisa colocar music and key polypaint, para ficar o polypaint, só por process, current. Vai terminar com uns 10 milhões de poros no polypaint, imagina. Tá contando, computem, please wait. Então, enquanto isso, eu tomo um no shimaru. É bem triste, gente. Aí. Operation Complete, beleza? Então aqui eu vou dar um plug-in e aí eu vou dar, ó, decimente aqui, quanto porcento, né? Você pode mudar, porcentagem, pode já colocar o número que tu quer, né? Ó, não mudou muita coisa aqui, se quiser posso fazer até com menos, vou ter dez porcento isso aqui. Tá bom, como é uma capa que ele tem, que tem um. Deixa eu dar um. Só vou dar uma pitadinha com isso aqui, ó. O que é só fazer aqui, por exemplo, ó, eu venho com um porcento aqui, vou só dar uma. Deixa eu agulhar um, não vou começar pra dar uma, como se fosse uma. Tá, beleza. Não se preocupe com isso aí. Claro que agora a geometria caga tudo, olha. Tá, não consegue mais trabalhar, né? Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se tem uma coisa muito, muito polígica. isso aqui, na verdade, com um porcento aqui, né? Vai mudar o que eu vou, pode ir. Isso aqui nem pensar, né? Isso aqui vem. Vamos? 20 porcento aqui. Tá, vamos? Beleza Vou dar 20% aqui Sempre fica o último Porcentagem que tu usou, né? Que tremor Vamos fazer O brick aqui Para salvar Ele vai envolver muito mais Lembrar que está todos Para juntar, né? Agora vai lembrar mais Porque são várias subtulos, né? Aqui já apareceu aqui, mas a gente se espera um pouquinho, ó, até não dá mais mensagem alguma, né? Não, beleza, está tudo ali Agora vem aqui com Depois que eu vou fechar isso aqui, né? Então eu vou dar um close roles Um outro groups Beleza Veja aqui se tem uma coisa aqui Um monte de coisa Agora eu vejo como é que está por dentro, né? Beleza Fez ali, ó Fez ali Depois eu vou mexer Não tem problema Show Show, show, show Tudo Depois eu vou mexer de novo Talvez eu faça um Talvez eu faça um Um pouquinho, ó Faça, ó Até aqui não Faça Ergue isso aqui, né? Por exemplo Até aqui Beleza Fechou Aqui eu vou fazer como torço Agora aqui, ó Eu pego isso aqui Aí eu vou deletar isso aqui Beleza Já está mais Depois eu não sei como é que vai ficar isso aqui ali, né? Como que eu vou fazer isso aqui Se eu vou manter Vou fazer um corte, por exemplo, aqui, né? Porque eu tenho medo, por exemplo Pode fazer um corte aqui, ó É Ficar muito frágil aqui, né? Tipo Ter muito peso aqui Para isso aqui, né? Não sei, né? Daí o que eu faria? Eu faria tudo junto aqui, né? Faria Aqui, ó Para mim ter um Talvez eu pegue aqui, ó E Faça um Fecha isso aqui, né? Acho que eu vou fechar depois isso aqui Deu uma hora Vai dar uma hora De aula de novo Tanto eu não mantenho uma hora Uma hora de um pouquinho, né? Para não ficar muito extenso, né? Como eu não tenho time-lapse Não tem, né? Nem corte, nem nada Então, né? Extenso Então Na próxima aula aqui Eu vou só Pegar e vou só fechar isso aqui Mas eu vou fechar agora Tá? Vou fechar agora isso aqui Não sei se eu estou salvando aqui Para mim Não Salvar agora vai dar Mal sei o porquê, meu filho Deixa eu pensar aqui Deixa eu ver como é que é aquele negócio Que tem Tem uma opção aqui Que a gente faz um Deixa eu Só não Para mim não Estragar nada aqui, né? Deixa eu ver se eu vou achar isso aqui Acho que é Curve Standard Curve Snap Surface Deixa eu ver se é isso aqui Se não me engano Isso aqui ele faz uma Vai fazer essa curva Aí eu tenho outro brush aqui Que eu acho que é esse Curve Quad Aqui Ah, vou fazer ele mais pequenininho Aqui Aqui, acho que é esse aqui Beleza Tá, beleza Tá Vai de novo aqui Curve Curve Snap Surface Só vamos fazer certinho Agora você vai ver Pelo menos que fica em cima Aqui do Tube Aqui Beleza Vem aqui Corte 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 Fio Deixa eu ver mais Tamanho aqui Ah Tá Tá Errando comigo Pelo ali Esperem Acho que posso fazer até aqui Acho que posso fazer até aqui Vou fazer aqui Isso aqui Isso aqui Aí Beleza De PT Não É horrível Stroke Delete Beleza Só vamos ajeitar aqui Aqui Isso aqui Agora Ajeitar isso aqui 64 Aqui Não A viagem Posso pegar o cabelo Se não Não O que eu posso fazer Fazer também Posso vir com isso aqui Ó Com o Blackface Mask Posso pegar Fazer isso aqui Só que tem que cuidar Aqui Ó Pra Não Aqui Eu posso até Mascar isso aqui Entendeu Tá Tchau Tchau Vamos lá. 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 Vou tirar aqui, tirar isso aqui, vou tentar comentar isso aqui. Vamos ver como é que está aqui. Vou só ajeitar. Vamos ver como é que está aqui. Vamos ver como é que está aqui. Vamos ver como é que está aqui. Show de bola. Então, até a próxima aulinha, galera. Falamos. Abraço.